Toda mulher tem o direito de encontrar aquele homem romântico que a ame de verdade Porque a mulher é o símbolo da pureza e da compreensão Toda mulher tem o direito de ser feliz Isso é magnífico Só quero um homem que me dê carinhos e viva só pra mim Tô querendo encontrar um homem romântico Que me mande flores e bilhete romântico Não precisa ser um Alain Delon Não, não precisa ser tão lindo assim Só quero um homem que me dê carinhos e viva só pra mim Sei que é difícil encontrar alguém Que tenha todas essas qualidades Encontrar um homem de verdade É o mesmo que ganhar na loteria Mas eu continuo a minha busca Deve existir alguém assim Um homem ideal Aquele fatal Que me dê muito amor e viva só pra mim Um homem ideal Aquele fatal Aquele fatal Que me dê muito amor e viva só pra mim Magníficos Sei que é difícil encontrar alguém Que tenha todas essas qualidades Que tenha todas essas qualidades Encontrar um homem de verdade É o mesmo que ganhar na loteria Mas eu continuo a minha busca Deve existir alguém assim Um homem ideal Um homem ideal Aquele fatal Que me dê muito amor e viva só pra mim Um homem ideal Aquele fatal Que me dê muito amor e viva só pra mim Um homem ideal Aquele fatal Que me dê muito amor e viva só pra mim Um homem ideal, aquele papel Que me deu muito amor e viva só pra mim